O que procede tão ruim? Chega lá, não é coisa ruim, tchê! Muito bom! Ou mais de que isso? É o que o senhor tá vendo o pai dela. Não está vendo muito. Gostou que ele tinha me pedido. Não sei o pai dela. Que Deus do que você vai melhorar. Que Deus do que você vai melhorar. Quanto mais eu vou melhorar. Quanto mais você vai melhorar? Não você vai melhorar. Mas ok? Do que você vai melhorar, não é? Que Deus do que você vai melhorar com mim? Que Deus do que você pode melhorar com mim? É o flavor Mostravo que a bote são pra mim I'm so baby girl Me dita compro onde é que é duro E não duda que é bom Isso é condenado pelo amor puro Passo ora com o botim E me tá plástica com o bo Ando ora com o boquita E me tá estressa e tá simbola E não tá papia e papia Perro diz compro onde é Vou na minha boa palavra Dito só o valor Antónimo asquerudo Tá broto a mim Que o bobo passa riba já Só conexão da cena forte Nada um pouco e bre No E a noite me não padrão E passo a mim que pera a língua Só quando o bobo está com mim Esta casa é impossível pelo amor E passo o botão que é de zoom pra mim Lucy me tá comprolando E sabe que é tão duro Passa o sentimento Não é que me pôr controlando Me tá comprolando E sabe que é uma papia Mas perro não há ganhão Eu não sou vivo Cabeça que é de mim Me formou um universo Pra mim O bobo sou É único pra mim Lucy me lo pônei Eu vou promerco turco Yeah Girl E a Lucy Da vinha hora Vos tínco Scribo com sensi Coho pibia Tan avisado Papo entra a mim Eu vou pôr Kiko ponder Si bom que querem Me Do she vim 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 cinta Não me mostravo Conante ganha Quanto tempo Nanta buscamos Cinco anos Relacion tá bom Mas se buscamos Para danha Toda amiga Nanta falso E me pão malo F Nang E F Que na avisado Sempre me demonstravo Quanto me estimavo Lá ganhão Sigui daí Louros Nostra sigui Ribe Ruta Sin cambia Code Baby Abo ta e Sumpami Anto notinado Comilu Lagastro Bami Nos nota Discutir Mite Sumpami No Sando Sabia que tan duro Passi sentimento Nanti Mi Po Controle Me Tras Comprende Dizagana Papia Mas Verona Lagana Yung Subibu Cabeza De Mim Mi Lo Forma Un Universo Pam Mico Boss So Ed Único Pa Mi coal Mi Lo Pone Abo Promet Кут Lisa Turco Yeah Yo Abo Na Promet Lugar Bo E Kiko Turn Ante Mur Não está acostumbrado Passa de duro a pesar e turpos nos Fluff também é um puro, não está absurdo Lá ganan comenta Pago o sentimento não aumenta Não vou dede O RENCHE HALBENTA Leu fregente em mente FALBENSA Me está comprando Pisa que está duro Pasei sentimento Não há químico controle Me está comprando Pisa ganan papia Má verão não la ganan E um subivo cabelo Não se esquece de mim Me formam um universo Para mim com o BOSO É único para mim Luz e me lo põe Abo promê com turcos E aí Abo promê com turcos E aí Abo promê com turcos Abo promê com turcos E aí Abo promê com turcos